Música Botafogo já está se preparando para a Série D do Campeonato Brasileiro, a competição começa em duas semanas, mas o técnico Ivan Baitello, que chegou nesta quarta-feira, há dois dias, já está treinando e preparando o time para esse jogo. A gente sabe que os jogadores ainda estão por vir, alguns reforços, mas a preparação é visando já a estreia, pensando inclusive já no que você pode colocar de time titular, né Ivan? Como é que está esse trabalho, pensamento para iniciar o Campeonato Brasileiro? É, esse é o objetivo, acelerar esse processo, temos aí um tempo curto, mas nós temos que acelerar. Atletas que tiveram atuação convincente no Campeonato Paulista, prova disso a campanha que foi feita o Botafogo, alguns permaneceram, alguns que foram menos utilizados, mas de qualidade, atletas do clube. Então o trabalho é para isso, é para dar essa ênfase, para que a gente possa conhecer a qualidade, o ritmo de intensidade de cada um, para dentro disso você já esboçar uma provável equipe, independente de quem está chegando ou não. Bom, quando que você pretende já trabalhar com bola, dar um coletivo, já pensando na estreia, enfim, você está esperando os reforços até para colocar o que vai ter de melhor? É, os trabalhos com bolas integrados, com a parte física, nós já estamos realizando, até para adaptar os atletas em relação a algumas situações dinâmicas de jogo. É claro que com o trabalho, com o campo aberto, que você tem que usar aí 20, 22 atletas, nós estamos aí na expectativa que a semana que vem a gente consiga começar a fazer. Então é para que a gente possa já dar uma cara, dar uma situação de jogo que nós estamos querendo, para que os atletas consigam se moldar e a maneira que nós queremos em relação a jogo. Então é expectativa que a partir de segunda já chegue alguns reforços, que já qualifique e aumenta a quantidade nossa, para que a gente possa, já nas semanas antes da estreia, você ter uma provável equipe para iniciar o jogo. Então nós temos que ter esse parâmetro e já na estreia com a juventude fazer aí o melhor jogo possível para conquistar o resultado. A gente sabe que vai ser difícil o Botafogo contratar grandes jogadores, até pelo fato de disputar a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil convencer um atleta que disputou o Paulistão, que tem o objetivo de disputar a Série A ou B do Brasileiro, de jogar no Botafogo. Até pelo fato do salário não ser o mesmo nível do Paulistão. Qual é o convencimento, qual é o argumento que você está usando para trazer? A gente sabe que você conhece muitos jogadores, tem uma facilidade enorme. Enfim, qual é o argumento que você e o presidente Acedo estão usando para trazer o jogador para o Botafogo? O atleta tem que acreditar no projeto, ser inteligente, acreditar na marca, na condição que é dada, na credibilidade que foi passada por essa diretoria que faz com que o clube hoje tenha essa imagem. Então um dos focos que nós estamos batendo para que eles acreditem nisso é isso daí. Então nós estamos fazendo algumas situações, tentando fazer casado uma relação de Série D, já pensando no Paulistão de 2014, então eles têm esse comprometimento também. E acreditar no projeto, acho que se vier o atleta, o atleta é sabedor disso, que se vier e fizer a campanha que nós estamos imaginando, buscar o acesso, todos valorizam. Não só eles para adentrar uma coisa maior para que 2014, como o Botafogo para ter um calendário. E até que esses próprios atletas têm um 2014 inteiro já. Então nós sabemos da dificuldade do orçamento, da restrição que é, mas mesmo assim a gente está correndo atrás, tanto o presidente, a diretoria toda, sabe a dor da dificuldade, que é estar fazendo o esforço, para que nós possamos trazer esses atletas, independente do valor financeiro, mas atletas comprometidos que venham e honram a camisa. Acho que o grande destino da questão é esse, você trazer atleta que cumpra e participe desse projeto. Da dificuldade que é um campeonato de Série D, da dificuldade que é montar uma equipe para o segundo semestre sem um orçamento adequado, com o nível da competição. Mas a ideia é que independente de nome, o atleta tenha esse comprometimento, tenha essa cumplicidade e se entregue o máximo possível, e nós possamos fazer uma equipe muito competitiva. Qual é o nível dessa Série D que você espera? Você disputou as duas últimas, você acha que pode ser o nível do Paulistão, ou até um pouco inferior? Qual é a expectativa sua, até analisando os times do grupo? Eu acredito que cada ano que passa o brasileiro está se valorizando mais. Essa ideia de calendário anual, todas as equipes estão percebendo que é necessário e essencial para você ter projeto em relação a trazer parceiro, para ser um contrato de atletas, na hora de você fortalecer uma formatação de equipe, você ter o calendário para trazer o atleta. Então todas as equipes que têm esse pensamento, estão se fortalecendo para a competição, coisa que 3, 4, 5 anos atrás não era muito não. Então cada ano que passa fica mais competitiva. E esse ano acho que vai ser mais do que foi os outros anos. O ano passado já foi, em relação a 2011, e acho que 2013 vai ser. Algumas equipes do nosso grupo já têm uma estrutura, o próprio Marcílio, que vai começar a semana que vem também, mas houve uma parceria, trouxe praticamente uma equipe inteira que estava disputando o Paranaense pelo operário. Então o nível da competição está cada ano se acirrando mais. Porque está vendo cada vez mais a importância de você ter um calendário anual. Então o nível é competitivo, é um alto nível de competição. É uma expectativa que a gente possa se adequar a isso. É claro que não só o nome de atleta que faz a equipe competitiva, é você ter toda uma estrutura que gire em torno disso. É ter aí uma adequação em relação ao orçamento desses atletas, mas ao mesmo tempo ter uma estrutura que faça com que ele sinta esse clima, sinta essa perspectiva de futuro melhor. Isso nós estamos tentando fazer com que os atletas que vêm aqui tenham esse sentimento. Por isso de repente algum ou outro ainda não acertou, porque nós estamos tentando qualificar da melhor maneira possível. Muito obrigado, um bom final de semana, boa semana, e que se Deus quiser na próxima semana já possamos estar aqui já anunciando esses primeiros reforços para a torcida que está bastante ansiosa para começar esse campeonato logo. E se Deus quiser buscar o acesso. Nós também, acho que o tempo está aí. Temos aí, a partir da semana que vem, duas semanas para iniciar a competição. Mas independente de quem iniciar, você pode ter certeza que é um grupo de atletas que querem buscar esse objetivo também. É tão esperançoso como todos. Sabemos da importância da competição. O atleta sabe que é importante ter esse resultado, até para você ter uma reconciliação melhor para o ano que vem. A expectativa é que todos possam ir imbuídos, buscar o melhor e fazer o Botafogo cada vez maior. Obrigado. Ivan Baitelo, técnico do Botafogo, falando conosco aqui na TV Botafogo, Rafael Martinez. Atenção, técnico do Botafogo, falando conosco. Para nós, vamos lá. Atenção, técnico do Botafogo, falando conosco. E aí, vamos lá.